Jojo Toddynho vai ter que devolver todo o dinheiro que ganhou fazendo comercial pra Avon. Não tem sido nada fácil os dias da Jojo Toddynho. Mês atrás ela comprou briga com os gays, depois com o Xuxa Meneghel, até que perdeu o contrato com ninguém menos que a Avon. Mas o que ela não esperava é que a Avon não fosse se contentar somente com encerrar o contrato e colocar ninguém menos que Veveta e Vete Sangalo no lugar dela. Porém, essa semana nas redes sociais, Jojo tava detonando a Avon e pedindo. Ela avisou, ela jogou todos os batons fora e pediu pras suas seguidoras fazer o mesmo. Jogar tudo da Avon fora. O que Jojo talvez não sabia quando foi falar demais é que existia uma cláusula em seu contrato com a Avon onde ela não deveria, não poderia falar mal, detonar, difamar a Avon. E muita gente tá comentando que a Avon quer o seu dinheirinho de volta, né? Pegou mal. Ela falar mal de onde ganhou o dinheiro? Pois é. Mas não vá pensando que é 5 mil reais, 10 mil reais, 50 mil reais. Tem gente que faz comercial, garoto propaganda de verdade e chega a ganhar cerca de 2 milhões de reais, 500 mil reais. Bom, pra Jojo deve tá sendo muito fácil ter que devolver dinheiros em tempos como esse. Bem complicado. Perder dinheiro e ainda ficar mal falada no mundo dos negócios. Pode, não pode, me conta.